E esse é um novo alerta, ao vivo, de Manaus, Amazonas, Brasil, com muito orgulho, Manaus, Amazonas, Brasil, com muito orgulho, Manaus, Amazonas, Brasil. Falamos para Belém, no canal 40.1, Santarém, canal 10.1, Porto Velho, canal 5.1, Rio Branco, 9.1, Cuiabá, no canal 47.1. Sinop, no Mato Grosso, através do canal 10.1, Recife, no canal 48.1, Belo Horizonte, no canal 31.1, Brasília, no canal 16.1, São Paulo, no canal 47.1 e no YouTube, com mais de 2 milhões e meio de inscritos. E digo, com muito orgulho, com muita alegria, e agora, como cidadão amazonense... E agora, como cidadão amazonense, com muito orgulho... Talvez nem mereça tanto, nem mereça, com toda honestidade, com toda honestidade. Mas eu estou muito feliz, hoje é um dia muito especial. Eu quero agradecer no início do programa. Já pode pegar aqui, pegar meu celular, por favor. Pega meu celular para eu não... Para eu não esquecer algum nome. Oi? Oi? É lá para na frente. É lá para na frente. Esse é... É para o doutor. Senhoras e senhores, hoje eu tive a honra, a honra, a alegria, Quero agradecer ao Mário César Filho, que foi apresentador desta casa. Hoje é deputado, acredito que o mais jovem deputado, pelo Amazonas. E... Deixa eu só achar aqui direitinho, meu Deus, para não faltar com ninguém. Foi aprovado hoje o projeto do deputado Mário César Filho, onde concede o título de cidadão amazonense a este velho, a este apresentador Siqueira Júnior, a quem eu agradeço de coração. Muito, muito grato. Muito grato, muito grato, muito feliz a agradecer aos deputados. Mário César Filho, muito obrigado. Wilker Barreto, muito obrigado. Comandante Dan, doutor Gomes, delegado Péricles, Débora Menezes, Daniel Almeida, João Luiz, Cristiano D'Angelo, Felipe Souza e Abdala Frasch. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. não imaginava que isso um dia acontecer, com toda honestidade. Me sinto já amazonense, me sinto manauara, já conto, eu conto isso todos os dias e conto com prazer. Digo com prazer que hoje, hoje o meu filho, com apenas cinco anos, já fala, me expoquei de rir. É, manozinho, e é isso, é assim que eu quero. Eu quero criar meu filho tomando banho no garapé, experimentando um bom peixe, pacu, piracu, tambaqui, sabe, mergulhando com os botos, do jeito que seu filho é criado. Será, se quer? É. Os poucos que me conhecem sabem que eu sou assim. Os poucos que têm contato comigo sabem que eu sou assim. meu filho já disse que é manauara, ele já disse. Cinco anos. Eu sou manauara, e a minha mãe dele, você alagoando. Vamos dividir? O coração dele já está em Manaus igual o meu. Todo mundo sabe, é público e notório em todas as entrevistas que eu dou e que dei, que convites para São Paulo, Rio, foram vários. Mas eu escolhi Manaus. Eu acredito que Manaus me escolheu, Amazonas me escolheu. E eu tenho a honra e a alegria de chamar todos os dias as pessoas do Brasil inteiro para vir conhecer Manaus, para vir conhecer o Amazonas. E digo mais, venha no mínimo três dias. É o que eu digo sempre, no mínimo três dias. Procure seu agente de viagens, venha conhecer essa cidade, porque do jeito que eu me apaixonei, rápido, você também vai se apaixonar. É aqui onde eu tenho hoje a minha casa, é onde eu tenho a minha mini produtora, é hoje onde eu tenho o nosso mini sítiozinho, onde toda sexta-feira eu vou para lá descansar e tomar um banho de garapé que não tem dinheiro que pague. Eu não troco por nada nesse mundo, sabe, nada me convence que exista outro lugar melhor do que o Amazonas. A todos, meu, muito obrigado. Mais uma vez ao povo do Amazonas. O Mário César Filho, muito obrigado. Que Deus abençoe. Foi o primeiro garoto, eu chamo de garoto, porque é para mim é um menino, a me receber nessa cidade. Eu ainda estava hospedado, não tinha segredo de contrato, não podia estar à vista de todo mundo, mas foi o primeiro, ele e a esposa dele, linda, maravilhosa, foram até o hotel onde eu estava e eu estava com a minha família e foi lá onde fizemos uma grande amizade até hoje, graças a Deus. Não somos e está junto sempre, porque eu não sou e está junto sempre com ninguém, é de mim. Quem me conhece, eu sou assim, eu sou estranho, antissocial, eu tenho tanto nome já, tanto carimbo, é de mim, é natureza, não vou na casa de ninguém, não vou, sou chato, tem gente que vai lá, ah, Siqueira, você é de mim, é criação. Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo, mas muito obrigado a todos. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho? Olha, é o tempo necessário de você tomar aquela aguinha, aquele cafezinho, mas também eu queria que você prestasse atenção ao recado dos nossos amados anunciantes, produtores, agências que criaram campanhas belíssimas e com certeza você vai encontrar uma que vai se adequar à sua necessidade. Vamos para o comercial? Vamos! Volto já, volto já. Aêêêêêêê!